Me chamou bastante a atenção nesta semana, eu vivenciei isso aqui, estive no complexo policial esta semana, no sábado, mas eu queria na noite de hoje congratular-me com o prefeito da cidade circunvizinha daqui de Itanquim, num momento de desabafo, o excelentíssimo senhor prefeito Luedelso Soares, prefeito da cidade de Itanquim, num momento em que ele repudiou a ação da polícia militar apreendendo as motos dos trabalhadores daquela respectiva cidade, e eu também não poderia na noite de hoje, parabenizar o trabalho da vigésima, na época aqui, há dois anos atrás, de um grande amigo aqui de Conceição de Acuípe, pelo trabalho que ele fez aqui em Conceição de Acuípe, e que não permitiu esse tipo de coisa. E esse vereador, na noite de hoje, não poderia deixar passar em branco e repudiar a atitude na qual, onde foi aprendido diversas motos de trabalhadores aqui em nosso município, num momento tão difícil que assola o nosso país, e Conceição de Acuípe não fica fora disso. Onde assola o desemprego, as dificuldades dos trabalhadores, pessoas que fazem as suas entregas, tendo as suas motos aprendidas, e eu acredito que o prefeito de Itanquim, ele foi feliz no momento em que ele fez a sua colocação, repudiando a tal atitude. E esse vereador, na noite de hoje, não deixa de fora, não pode ficar sem repudiar esse tipo de coisa aqui. Conceição de Acuípe, sem sombra de dúvida, não pode se calar diante de tal fato. Pois não, vereador? Pois não. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Ednilson. E quero parabenizar a Vossa Excelência por pontuar essa questão. E parabenizar também o prefeito lá de Itanquim, por ter agido em defesa do povo. Quero dizer a Vossa Excelência que por diversas vezes já fiz esses comentários, inclusive, passei a situação para a prefeita e ela me disse, que já tinha conversado também, inclusive, com o tenente, mas que disse o tenente para ela, que isso é uma determinação da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Entendeu? Para que o Estado venha a arrecadar. meu amigo Nilcinho, vereador desta cidade. Isso é uma coisa, vereador, que eu sou determinantemente contra. A apreensão de mortos de pessoas de bem. Olha, deixa eu concluir que eu estou abafado com esses negócios. É um crime você pegar uma moto de uma pessoa, de um trabalhador, vereador Nilcinho, e levar, apreender e ainda levar para o pátio em Feira de Santana. Se a pessoa já está em dificuldade por não conseguir pagar o emplacamento em dias, meu Deus, vai ter outra dificuldade para ir buscar essa moto lá. porque existe uma coisa muito grande por trás disso, que eu não quero me ousar em falar em detalhes, que eu não sou maluco, né, porque a gente sabe com o que está lidando, mas alguma coisa tem que ser feita. Quando eu fiz o apelo aqui a semana passada para que nós aprovássemos a Transaquipe, não era para cobrar a multa de ninguém, não. É para que a gente fizesse emenda ao projeto, para que se fosse feito o pátio aqui no município, e que se desse condições da pessoa ter seu veículo apreendido e tirar, se possível, com 10 dias, sem pagar nenhum tipo de taxa de pátio e nem de guicho, que o povo já sofre demais, vereador Nilcinho. Está de parabéns. Obrigado, vereador. Eu vi também, atentamente, dizer que o vereador Ralf, ele foi feliz nas suas colocações. Eu conversei também com o secretário de Agricultura, por volta, eu acredito que já tem uns 12, 15 dias, e essa ladainha ainda continua. Infelizmente, vereador Ralf, vossa excelência tem razão de chegar aqui e ficar reclamando, e 15 dias já tem que esse vereador aqui, também fazendo uma visita na comunidade do BES, também, e eu conversei pessoalmente com o vereador, ou com o nosso secretário de Agricultura, surgiu, e ele fez essa mesma explicação. Isso não é possível, que essa ladainha toda vez aconteça, e o povo naquele sofrimento. Mas, para finalizar as minhas palavras, na noite de hoje, não poderia deixar de expressar, mandar o meu abraço ao povo que ouve atentamente aqui todas as quartas-feias, estar atento, ouvindo, parabenizar a imprensa que cuida também dessa parte, agradecer também ao nosso povo, que continua acreditando nesse vereador, aos nossos pré-candidatos do MDB, que estão atentamente lutando, também fazendo o seu trabalho, parabenizar o grupo, também, da ex-prefeita Tânia Oshida, da qual eu estou junto nessa caminhada, e... Pois não, vereador, também parabenizar vocês, pelo trabalho, sem sombra de dúvida, eu acredito que a democracia reine, aqui em Conceição de Iacuípe, cada um possa fazer o seu trabalho, e que o povo possa escolher aquilo que for melhor, que possa representar Conceição de Iacuípe pelos seus quatro anos. E meu muito obrigado. 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 Obrigado.